EOS Manaus, para crianças, estudando para servir ao Cristo, Jesus, o amor de nossas vidas, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, vamos estudar juntos. EOS Manaus, para crianças, estudando para servir ao Cristo. Oi, crianças, quanta alegria, mais um encontro, mais um momento de leitura. Eu sou a tia Conceição. Eu sou a tia Amita. E eu sou a tia Carla. Somos as tias do EOS Manaus. E estamos nós de novo aqui, crianças, retomando a nossa leitura da obra Maricota, conhecendo as histórias da Maricota. E hoje nós vamos entrar no capítulo 11, intitulado Atormentada. Mas antes nós vamos fazer a nossa prece. Quem vai fazer a nossa prece é a tia Carla. Jesus amigo, obrigada por mais essa oportunidade de nos encontrarmos e estudarmos. E vamos aprendendo nessa história da Maricota o que não devemos fazer. Obrigada por essa história da Maricota, Jesus. Às vezes a gente quer fazer o mal e que essas histórias possam nos lembrar do que não devemos fazer, do que os monstros que nós podemos atrair com as nossas mais ações. Ajuda-nos a atrair os bons amigos, os bons anjos, sendo melhores, obedientes ao papai, à mamãe, fazendo nossas tarefas, ajudando na escola. Obrigada, Jesus, por mais essa oportunidade. E fica conosco sempre. Que assim seja. Que assim seja. Ai, vamos lá, tia Mita. Tu lembra, tia Mita, como é que foi a semana passada? Ah, na semana passada a gente viu que a Maricota acordou no mundo espiritual e o anjo disse pra ela pedir perdão e depois sumiu e ela ficou sendo perseguida por monstros, dragões, crocodilos, serpentes. Ela corria e eles corriam atrás dela até alcançarem ela. Filhos do furto e da maldade, né? É, porque ela aprontou muito aqui na Terra. Então, crianças, quando você vê alguém que apronta muito, que faz muitas coisas erradas, nós sabemos que eles estão acompanhados por... Monstros. Capítulo 11. Atormentada. Deixem-me, monstros! Pedia a pobrezinha a chorar, mas os lagartos e as cobras puseram-se a gargalhar. Hahaha! Deixá-la? Disse o maior. Teu pedido não nos vence. Tua vida, maricota, desde muito nos pertence. Ajudamos-te a roubar, a vadiar, a fingir. Agora és nossa, bem nossa. Não podes escapulir. Ah, que horror! Disse a infeliz. Ninguém para consolá-la. Pôs-se lívida a correr E os monstros a acompanhá-la Coitada Nossa, eu tô com tanta dor da Maricota Eles correm atrás dela E ela corre pedindo ajuda Mas ninguém aparece Mas, tia, porque a Maricota não escutava também os conselhos da mãe, né? Eu tô me lembrando que também encarnada Ela tinha um anjo bom, que era a mãe dela Isso, e ela não quis escutar Não quis escutar Debochava, respondia feio pra mãe, pra todo mundo Quando ela tava encarnada, ela ia atrás desses monstros por vontade própria É verdade Todo aquele que faz o mal, está vinculado com o mal Ajudamos-te a roubar Tá vendo? Quando ela roubava, ela estava sendo acompanhada por esses monstros Ajudavam também ela a vadiar Vadiar é o quê? Não fazer nada Porque ela aí dizia que ia pra aula e não ia E não ia pra aula Ficar sem fazer nada Ficar fazendo besteira Por exemplo, hoje Passar horas e horas jogando videogame Joguinho Isso é vadiar Horas e horas Às vezes sem fazer absolutamente nada Nada de útil Isso é vadiar Então a gente tem que respeitar o tempo que a gente tá aqui Lógico que é bom brincar Mas também a gente não pode passar muito tempo E se a gente puder fazer uma brincadeira E que nessa brincadeira a gente aprenda algo de útil É muito melhor, não é verdade? Sim Porque tem brincadeiras que são desagradáveis Que nos ensinam coisas desagradáveis Então a gente tem que aproveitar o tempo Nós não podemos vadiar Porque hoje a gente aqui encarnado Não vê os monstros que estão com a gente Mas quando desencarnar E a Maricota viu os monstros E ficou com medo E se pôs a correr E os monstros atrás dela Não tem como se livrar do mal que nós fizemos, né? Mas vamos ver no nosso próximo encontro No nosso próximo leitura O que vai acontecer Crianças, até o nosso próximo encontro Tchau EOS Manaus Para crianças Estudando para servir ao Cristo Visite nosso site em www.eosmanaus.org No Youtube procure o canal EOS Manaus No Instagram Somos arroba EOS Manaus Escute e estude na Rádio Manaus De Estudos Espíritas E também estamos em várias plataformas de podcast EOS Manaus Estudando para servir ao Cristo Nosso Deus E o nosso próximo encontro E a feels Phillips Mas como é claro Mas como é a 모양ito Que vale a pena